Tem uma frase que eu gosto muito que é As pessoas adoram comprar, mas detestam que lhes vendam qualquer coisa Um cara chamado Jeffrey Gittomei E é exatamente isso As pessoas não gostam de vendas Agora, o problema é que se você é um dono de negócio, uma dona de negócio E você não gosta de vendas, isso é um grande problema Você tem que amar vendas E se você não gosta de vendas, existem dois problemas Ou você não confia no seu produto e no seu serviço Ou você não confia em você É uma das duas coisas E a maior parte das empresas não confia em si mesmo A maior parte dos empresários, não confia Não confia em mim, Conrado Eu tenho medo, eu não sei vender Eu gaguejo, eu tenho vergonha de passar o preço A gente tem que resolver esse problema Mas é um problema comportamental, não sou eu que resolvo Mas você tem que resolver esse negócio E a gente vai descobrir logo logo se você tem esse problema ou não Em algum momento aqui eu vou apresentar Alguns produtos da nossa empresa Pra você entender o que a gente faz Até pra ver se faz sentido pra você ou não E aí eu tenho certeza que vai ter gente aqui Você, você que tá aí Que vai falar o seguinte Ai, ele tá vendendo Sim, eu tô vendendo Lógico, eu sou um vendedor E eu tô te ensinando a vender Você só tem duas maneiras Só existem duas maneiras De você aprender a realmente convencer o seu cliente a comprar sem desconto E com uma taxa de conversão alta Só existem duas maneiras Que é aprender a vender, obviamente Duas maneiras Quantas maneiras? Duas A primeira maneira é você vender Você vendendo Por isso que eu falei Pega o seu WhatsApp E já manda mensagem pros seus clientes Pergunta como é que eles estão Seja um ser humano, né Pergunta como é que eles estão E a segunda maneira É você ver alguém vendendo Eu acho muito engraçado Treinamento de aumento de faturamento Em que a pessoa que está ensinando Não vende Não gosta de vender Tem vergonha de vender Isso é um problema Porque como é que ele vai ensinar Se ele não faz Então, eu tenho certeza Que isso vai acontecer aqui E quando você pensar isso Ah, ele está apresentando um produto dele aqui A gente é uma empresa de treinamentos E você sabe que Não é um único treinamento Que vai levar você ao ponto que você quer E quando você sentir isso Eu vou te dar um outro pensamento de presente Que é Cara, se ela que eu não tenho esse problema Quando eu vou fazer a venda pros meus clientes E é por isso que eu não consigo sair do lugar Eu sempre bato num teto e volto Então, toma cuidado Porque é isso aí que pode estar derrubando você Você quer vender mais na sua empresa? Eu acho que eu posso te ajudar Vou fazer um workshop sobre funis de vendas Empresas que vendem muito Tem funis de vendas Processos de vendas estruturados E nesse workshop Vai ser um workshop mão na massa Você e eu vamos juntos construir O funil de vendas da sua empresa Para que você venda mais Para que você tenha um processo de vendas estruturado Então, faz o seguinte Clica no botão que estiver aqui nessa página Nesse vídeo Para você saber mais Sobre esse workshop online Ao vivo Comigo Dos dias Sobre como construir o seu funil de vendas Para você vender muito mais Vai lá Clica lá E a gente se vê Do outro lado E aí E aí E aí